Ele vai acionar também mais um ex-spoleto por questão de sinalização sonora. Sinal sonoro foi ativado, deu 11 horas conforme o plano de fogo. O veículo foi ligado para ajudar a fuga e agora vai acionar os avisos menores, as espoletas, os espoletinhos, mais um aliquado. E agora o principal. Agora é correr. Aqui está de tanque. E aqui não. Olha que bom. 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 Olha que bom.